Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um pré-jogo. Hoje tem Vasco e Palmeiras, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Maracanã lotado, e nesse vídeo tudo que você precisa saber sobre essa partida de hoje você encontrará aqui. Vamos falar muito aqui de Vasco e Palmeiras, arbitragem, escalação, expectativa, enfim. Tudo que você precisa saber sobre Vasco e Palmeiras. Antes da vinheta rodar e a gente começar, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante, conto com a sua inscrição também, já somos mais de 191 mil vascaínos aqui, estamos quase batendo 192 mil vascaínos aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, bora buscar os 200 mil inscritos aqui, é a meta do canal pra essa temporada chegar aos 200 mil inscritos, e eu conto com você se você ainda não for inscrito, beleza? A vinheta vai rodar e depois da vinheta a gente começa. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OnFootball. Domingão, dia de futebol, então é dia de ter o OnFootball no seu celular. Se você ainda não baixou, você pode vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link, ou então apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. OnFootball tem transmissão ao vivo e de graça de futebol, com imagens, tá? Futebol com imagem de graça é no OnFootball, tem transmissão do campeonato alemão e vários outros campeonatos pelo mundo. Inclusive, terá uma cobertura especial também de Vasco e Palmeiras. Você pode baixar no link da descrição ou então no QR Code que tá aparecendo na sua tela. Bom, vamos lá, né? Vasco e Palmeiras, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes venceram, né? Na primeira rodada. O Palmeiras venceu o Cuiabá, o Vasco venceu o Atlético Mineiro. Uma grande vitória do Vasco, né? Fora de casa, por 2x1. Gols de André Santos e Gabriel Peck. A torcida do Vasco tá empolgada, né? A vitória contra o Galo foi importante pra autoestima do Vascaíno, né? O Vascaíno tava triste, tava cabisbaixo, vinha de eliminação contra o Flamengo no estadual. Vinha de eliminação pro ABC na Copa do Brasil, uma eliminação muito traumática, né? Então existia uma desconfiança sobre o time. Ainda existe essa desconfiança em relação à equipe, mas com toda certeza o clima agora é bem mais ameno do que era na semana passada. O Vasco consegue uma vitória importantíssima contra o Atlético Mineiro. E agora tem esse desafio que é duríssimo. É um desafio pesadíssimo contra a equipe do Palmeiras. No vinho de ontem, eu até fiz questão de trazer aqui alguns dados pra mostrar que o Vasco vai enfrentar hoje uma grande equipe. Talvez a principal equipe do futebol brasileiro hoje. Uma equipe que vem acumulando taças, que vem acumulando recordes e que joga junto há muito tempo, né? Tem, com toda certeza, a melhor comissão técnica do país com a Abel Ferreira. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. O Palmeiras, nos últimos 100 jogos, só perdeu 9. É impressionante, né? O Palmeiras tem números impressionantes. 75% de aproveitamento nos últimos 100 jogos. Então o Vasco hoje terá um grande teste, né? O Vasco que já teve um grande teste na estreia contra o Atlético Mineiro, agora tem esse grande teste também contra o Palmeiras. Então é ver como o Vasco vai se sair nesse teste. O Palmeiras é o favorito pro jogo de hoje. O Vasco terá ao seu lado 65 mil vascaínos, né? Um maracanã inteiro de gente ao seu favor, que pode fazer a diferença e que vai fazer a diferença. Mas o principal hoje é ver como o Vasco vai se desempenhar contra o Palmeiras. E se conseguir uma vitória, meu amigo, aí realmente é pro torcedor abraçar de vez essa equipe e partir e começar a sonhar com coisas grandes nesse campeonato brasileiro. A partida será às 16 horas, né? 4 horas da tarde no estádio do Maracanã. Terá a transmissão da Rede Globo e do Premier. O Premier transmite pra todo o Brasil, né? Através do Pay Per View. E a Rede Globo transmite pra todo o Brasil, menos o estado de Minas Gerais e a cidade de Santos, né? De resto, todo o Brasil acompanha a partida na Rede Globo. Quem vai estar na transmissão da Rede Globo hoje, deixa eu dar uma conferida aqui, mas se eu não me engano é o Luiz Roberto. Luiz Roberto vai estar na narração e os comentários ficarão por conta de Roger Flores e Caio Ribeiro. Então é transmissão aí pra todo o país na Rede Globo, exceto o estado de Minas Gerais e a cidade de Santos. Arbitragem. Quem vai apitar a partida de hoje? Quem terá a responsabilidade de conduzir esse jogo de hoje? Será o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. E no VAR teremos o Wagner Heway, da Paraíba. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, que não tem muita experiência, né? Ele não apitou os jogos do Vasco em 2020, 2021, 2022. Então assim, é um árbitro que não tem muito histórico, né? Com o Vasco é um árbitro jovem, que é uma aposta aí do quadro de árbitros da CBF. Enfim, vamos falar aqui dessas duas equipes, né? De Vasco e de Palmeiras. As equipes que serão comandadas pelos auxiliares. O Vasco será comandado pelo auxiliar técnico Cláudio Maldonado e o Palmeiras será comandado pelo auxiliar técnico João Martins. Vamos lá. Começando aqui a falar sobre o Vasco. A tendência é que o Vasco repita o mesmo time que venceu o Atlético Mineiro no último sábado. A principal dúvida do Vasco é na defesa, né? Que tem a disputa entre Robson Bambu e Capasso. Mas o Robson Bambu, após fazer uma boa atuação lá em Minas Gerais contra a equipe do Atlético Mineiro, deve ser mantido na equipe titular. Então a tendência é que o Robson faça a dupla de zaga ali ao lado do capitão Léo. E a provável escalação do Vasco é a seguinte. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na direita, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco para logo mais contra o Palmeiras. Já o nosso adversário, comandado pelo auxiliar técnico João Martins, Abel Ferreira fora da partida de hoje, cumprindo a suspensão. Da mesma forma que o Maurício Barbieri também vai cumprir suspensão. O auxiliar técnico do Palmeiras tem apenas uma dúvida. E é uma dúvida no meio campo. Arthur ou John John? Ambos foram titulares contra o seu porteio. Mas apenas um deles deve jogar contra o Vasco da Gama por conta do retorno de Hendrick, que está confirmado no ataque. Sendo assim, Abel Ferreira e o seu auxiliar estuda a melhor opção para a partida de hoje. E a provável escalação do Palmeiras é a seguinte. Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes. É um timaço, né? É um timaço o time do Palmeiras, não tenho o que dizer. Vai ser hoje um baita teste para o Vasco. Uma informação aqui sobre o Vasco. O Carabarral, que foi anunciado no meio da semana e no vídeo anterior. Eu até disse que tinha a possibilidade dele ser relacionado para a partida de hoje. Ele não será relacionado. Segundo a comissão técnica do Vasco, ele ainda não está 100% fisicamente. Então, para esse jogo contra o Palmeiras, ele não está à disposição. Mas deve estar à disposição para a partida da próxima segunda-feira contra o Bahia em São Januário. Mas voltando a falar aqui do nosso adversário, o Palmeiras ser um baita time, um baita treinador. Eu acho que durante a semana eu pude mostrar aqui para vocês que o adversário de hoje é um adversário dificílimo. Mas, como eu disse, também durante toda a semana. O jogo é jogado. O futebol é apaixonante por conta disso. E o Vasco tem, sim, condições de competir e até mesmo vencer a equipe do Palmeiras. Ainda mais jogando no Maracanã. Jogando com 65 mil torcedores ao seu lado, apoiando, incentivando. Então, vamos lá. Vamos para o Maracanã em busca desses três pontos, né? Eu estarei no Maracanã. Daqui a pouquinho eu estou partindo. E após o jogo eu gravo aqui o pós-jogo, né? Comentando sobre a partida direto do Maracanã, bem provavelmente. Ou ali dos arredores, dentro do carro, enfim. Mas logo depois que o jogo terminar, tem pós-jogo aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários o seu palpite. Vamos lá? Vamos de palpite? Eu vou palpitar uma vitória do Vasco, né? É o que eu desejo. Eu quero que o Vasco ganhe na partida de hoje. Então, vamos lá. Uma vitória do Vasco hoje por 2x1 mais uma vez. 2x1 Vasco. Gol de Pedro Raul. E gol de Alex Teixeira. Hendrik desconta para o Palmeiras. Esse é o meu palpite. Tamo junto. Um abraço, saudações. Até a próxima. Fui.